Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included e essa aqui é o episódio logo após a nossa live aí de sábado tudo ocorreu perfeitamente bem a gente conseguiu controlar a temperatura da base durante a live a base está cada vez mais fria eu coloquei canos radiadores em volta da parte principal aqui do miolo da base pode ver que a base está resfriando de fora para dentro talvez eu acho que aqui faltou canos radiadores né vamos dar uma repassada aqui no radiador pode ser de chumbo pode aqui nesse caso pode passar os caninhos aqui para continuar resfriando a base ele entra aqui beleza que mais foi feito eu fiz essa automaçãozinha simples aqui embaixo aqui né é uma automação elétrica no caso aqui a gente tem uma linha de energia que vem de lá dos geradores a hidrogênio né que estão alimentando esse primeiro resfriador aquático tá e aí ele tá automatizado com esse sensor aqui de hidrogênio tá então enquanto tiver hidrogênio nesse sensor aqui esse resfriador aquático aqui funciona esse resfriador aqui é aquático vai funcionar e essa linha vai ficar ligada tá quando aqui quando inverter esse sinal e não tiver lá o hidrogênio vai passar a gastar daqui eu ainda tenho que corrigir um detalhe aqui que é o seguinte por enquanto eu não preciso mexer porque eu tô com bastante hidrogênio acumulado né por enquanto não preciso mexer que ainda tem bastante o detalhe aqui é o seguinte e eu tenho que tirar essa automação daqui ó no caso eu tenho que tirar isso aqui daqui porque quando desligar lá o sensor vai parar de funcionar esse daqui e aí não vai adiantar nada essa automação aqui minha aqui ó então isso aqui eu tenho que desligar isso aqui tem que estar desligado e aí essa automação fica valendo só pra cá precisaria da porta não? na hora só ter colocado um outro sensor lá em cima que fosse ao contrário de de hidrogênio né qualquer outro gás passaria menos hidrogênio mas assim também funciona o importante é que o hidrogênio lá ele vai controlar esses dois transformadores aqui que estão gerando 2k tá eles estão desligados por por automação no momento só que aí a partir do momento que o hidrogênio acabar lá eles são ligados novamente e eles passam a transmitir energia para essa linha aqui tá essa linha aqui de 2k ela vem por aqui ó essa linha e ela tá ligada em dois transformadores aqui que que acontece o transformador ele não deixa a energia voltar a energia nunca volta pelo transformador então essa energia aqui ela é independente dessa tá o o gerador ele é um ele é um divisor de águas aí na energia né tipo o que vem o que tá nesse lado aqui não interfere nesse lado aqui e vice-versa tá então a energia nunca passa ao contrário né ele nunca vai no sentido contrário a energia nunca vai nesse sentido aqui tá vendo tá mostrando lá a setinha ali no no transformador ou seja a energia nunca vai ir ao contrário ela sempre vai vir nesse sentido aqui tá essa essa automação tá garantindo e eu gaste hidrogênio com esse com esse resfriador aquático aqui eu poderia colocar para para fazer isso pelos dois né mas não tem necessidade deixa eu ver se removeu já automação daqui já já removeu agora ele tá funcionando direto independente de ter hidrogênio lá ou não é porém quando não tiver hidrogênio lá ele para de gastar dessa linha de 2k que tá aqui e passa a gastar dessa linha de 2k que tá aqui a temperatura do vapor tá boa 197 graus aqui no canto aqui 204 tá perfeito tá ótimo tá fazendo os os transformadores aqui os geradores funcionar quase no máximo né coloquei aqui para gastar o gás natural que tava acumulando fizemos aí durante a live aí um super mega master blaster ultra filtro ai mano tá trazendo o cloro direto para a plantação de de lírio milagroso né o gás natural tá vindo para esses reservatórios aqui embaixo o dióxido de carbono tá sendo mandado direto para criação de bicho do óleo e o que sobra tá subindo de volta para base para cá para o que eu plantei no finalzinho foram os pinheiros né vou começar acumular lenha para gente depois começar a fabricar o petróleo petróleo não desculpa o etanol fiz uma tubulação para gente subir para o espaço eu acho que eles já começaram a escavar aqui ó rapaz tem um vulcão aqui eu queria escavar até o canto do mapa tava um pouquinho mais para baixo tava até lá para gente ver o que tem para lá eu ver se era só isso que tinha para revisar acho que só né para revisar acho que era isso nesse episódio aqui eu quero mexer com essa fumarola aqui ó tem uma fumarola de hidrogênio aqui eu tô querendo fazer é fazer um airlock e chegar por ela no vácuo mesmo tá então eu vou aproveitar essa escada aqui ó peraí deixa eu cancelar essa parte aqui não precisa eu quero fazer um airlock eu ver que a altura deixar essa área aqui para os duplicantes passarem vou construir aqui bloco de rocha ígnea fazer um airlock aqui ó e isolar toda essa parte que a base não vai subir além dessa altura aqui eu quero isolar tudo isso aqui ó essa parte aqui vai acabar me atrapalhando e quando chegar aqui eles não vão conseguir porque eu a areia vai cair ou por enquanto até aqui depois a gente a verdade aqui né a altura vai ser aqui e eu não vou trabalhar com o preço super pressurização nessa base então é interessante a gente deixar um espaço bom aí para dar uma trabalhada nisso aqui que não tem e aí eles vão construindo em volta aqui aqui vai ser o airlock vamos deixar três espaços aqui para acelerar o jogo caramba esse aqui é o problema né mano é a areia que é o problema a areia começa a cair eu quero eu não quero deixar isso aqui fora do vácuo eu vou fazer meio torto assim mesmo eu não quero que caia que caia a areia olha a altura vai ser essa aqui e aí depois que tiver feito toda a área em volta eu tô doido para matar um duplicante aqui aí ó escaldando maluco tá quente assim aí 900 graus e daí camila vapor aqui 10 kg de vapor a 900 graus você tá maluco tá vindo pegar a rocha ígnea aqui em cima hein mano entendi tá camila já para deitar na cama porque deu ruim para ela aqui é um esvaziador de garrafa aqui é um esvaziador de garrafa aqui a temperatura não sei ainda aí beleza aqui eles conseguem construir tudo vamos ter algum duplicante para entrar na base aqui então em 19 já e eu tenho seda nesse mapa não tenho né eu vou pegar que a gente tem bastante água já tem bastante água disponível água fria a água 24 graus eu poderia já trocar uma dessas plantações para seda né começar a plantar seda devagarzinho mesmo o duplicante vindo colocar água com a mão não o duplicante vindo colocar água com a mão é zoada deixa eu ver aqui eu já plantar duas já para começar a gastar essa água eu tenho muita água já muita água mesmo aqui não existe também não existe né e aqui a gente tem duas verificações de água aqui quando a água vai abaixo dessa altura aqui volta a produzir água fria e entrar no na tubulação e aí passa só a ficar girando a água para resfriamento da base aí o sistema nunca para né também tem duas verificação de temperatura no resfriador aquático né tem essa primeira aqui se tiver acima acima de 12 graus passa por ele tem essa segunda aqui se também tiver acima de 12 graus passa por esse aqui fica aberto né se tiver acima ah não aqui é o contrário aqui é para deixar passar direto aqui é para deixar passar direto esse aqui é para entrar pelo está ao contrário né os interrompedor de líquido a automação é a mesma só que está invertido o método deixa eu ver mano eu vou plantar essa planta de seda eu vou plantar assim vou plantar ela mais para cima aqui ó vou começar por aqui ó tirar essas duas aqui oxigênio está garantido de comida horta peraí que que tá passando aqui que água é essa ah pode ser pode ser a água do ó ótimo beleza aí vamos plantar a planta de seda aqui com o restante da água não é restante não essa aqui é a água gelada né ah eu queria o restante da água da água limpa mas eu não fiz reservatório depois do filtro tá pode ser pode ser assim e aqui a gente planta nossas duas plantinhas ah eu tenho 13 sementes pô de onde eu tirei que eu não tinha semente de seda mano tá maluco ah verdade tem os bioma de de arenito pô em volta bioma de arenito tem folha de seda tem fruto de seda esqueci desse detalhe aí tá vendo tá então eu tenho 13 para plantar eu coloquei para plantar não né essa plantar já essa parada dois né esqueci de pôr a camila na cama isso fora do contexto é 3 4 estrutura 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 porém eu preciso de uma lâmpada eu queria usar a luminária não vai dar para pôr luminária aqui não vai ter que ser na lâmpada comum mesmo aqui também não dá para pôr a lâmpada ali também não pegaria então tá bom uma lâmpada de aço não aqui eu pego 5 mais 5 aqui mais 5 aqui tá bom não foi planejado mas é isso aí humm a energia daqui poderia puxar mais uma linha de 2k né mano tinha aberto aqui para colocar mais transformadores mas eu vou pôr aqui ó mais dois transformadores fiz de aço né mais dois transformadores aqui cabo de alta potência é eu tô tentando clicar ae obrigado ae boa bastante chumbo vamos lá e aí e aí e aí e aí Tá bom, o chumbo vai no ferro. Tá fazendo muita coisa durante a live, né? Parando pra pensar agora, eu fiz muita coisa durante a live. Mas o que mais tomou tempo mesmo foi... Ó, tá mantendo bem a temperatura do vapor aqui, ó. Os dois resfriadores aquáticos. Caiu o petróleo aqui sem querer, tá? Não era a intenção. Mas acabou dando certo. Tá, o petróleo acabou entrando por esse cano aqui, ó. Esse cano aqui, eu troquei o filtro. E aí o filtro agora, quando você acaba de construir, ele deixa passar tudo. Essa porcaria, ele vira uma ponte se ele não tiver configurado. E aí mandou um monte de petróleo pra cá, pra dentro aqui sem querer. Mas acabou dando certo no final das contas. Ajudou a manter a temperatura dentro. Nem tanto, né? Porque como o calor específico do petróleo é menor, era melhor ter vapor aqui do que ter petróleo, né? Isso diminui a quantidade de calor que eu consigo acumular aqui dentro. Tendo petróleo aqui no chão. Mas... Fazer o quê? Nosso filtro aqui tá 100%. Esse gás aqui... Eu não sei se esse gás vai conseguir sair daqui, mano. Eu acho melhor eu trocar isso aqui rapidinho. Só pra tirar esse gás daqui. E aí depois a gente destroca. Vamos tirar esses gás errados daqui, mano. Me atrapalhando demais. Vou voltar a prensa pra cá, né? Eu tinha tirado, mas... O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Irrigação, ó. O que? De onde veio essa água, mano? Tem mais aqui de água poluída, água poluída. É, parece que... É, tem 52 kg de água ainda aqui dentro, mano. Não sei por que não dá pra esvaziar armazenagem de reservatório de líquido. Tudo bem. Vou ter que secar esse cano. Esvaziar armazenagem não vai adiantar. Porque aí vai parar 10 kg de água limpa nessa porcaria de novo. Tem que secar todos esses canos. Até tirar toda a água. Porcaria. Temperatura. Nossa, eu fiz os blocos de aço. Aí, que beleza. Muito bom. Depois eu vou trocar de volta. Aí o aço vai voltar pra mim. Não tem problema. Como é que tá meu filtro aqui? Beleza. Tô finalizando os cabos aqui. Tem que colocar uma ponta aqui. Vai me dar eletricidade aqui. Eu preciso de mais metal, né? Aqui ainda vai demorar pra ele terminar essa parte aqui. Eu vou dar uma trabalhada aqui. Eu vou tentar trabalhar com turbinas aqui também. Como isso aqui vai ficar no vácuo o tempo todo. Tem que trabalhar com petróleo aqui. Petróleo e petróleo. Provavelmente eu vou trabalhar com uma turbinas. Porque é uma fumarola de... Hidrogênio, né mano? E o hidrogênio é o gás que tem o maior calor específico do jogo. Então toma muito cuidado. Toma muito cuidado mesmo. Olha o que eles conseguiram aprontar aqui. Uma turbina é ideal pra deletar esse calor aí. É 500 graus de temperatura no hidrogênio. Não é pouca coisa. Beleza, plantar da seda. Vamos ver quem vai enxergar lá. Hum, mais três ovos de dreca, hein? Interessante. Vou colocar aqui pra trazer os ovos de criatura. Aí eu fico com seis drecos aqui dentro. Não tem pressa. De chocar eles. Deixa aí rolando. Acabou entrando um hidrogênio ali sem querer. Pronto. Beleza. Seis ovos de dreco ali. Tem que acelerar esse fio aqui pra começar a crescer esses... Essa automação aqui é só pra pegar do chão e armazenar. Eu tenho metal suficiente pra isso? Deixa eu ver. Eu tenho duas toneladas de ferro? Não, não tenho, mano. Tem que ir atrás. Deixa eu ver. Quantidades razoáveis ainda de metal disponível no mapa. Pra não falar muito, né? Porque eu tô no mapa que é pobre de metal, né? O traço é pobre de metal. Tomar muito cuidado com esse exagero aí de... Eu tô aí gastando metal à torta e à direita. Eu encontrei um vulcão de ferro. Tá me ajudando muito, né? O vulcão de ferro. Ele me garantiu aí sete toneladas de ferro aí pra... Pra usar tranquilo. Mas eu não tenho muito disponível não. Tem aqui... Tem um geodo aqui. Esses dois vulcões aqui eu vou fazer aquilo lá que eu falei mesmo. Que eu tô pretendendo fazer. Então acho que eu já vou até adiantar aqui o bloco adiabático. Pra já iniciar o sistema que eu tô entendendo. Cara, eu... É burrice eu fazer isso aqui. É que se eu precisar passar alguma tubulação, alguma coisa... É... Porque o... É natural já que a barreira térmica já é natural já. O absalito é zero a condutividade. Se eu precisar passar alguma coisa, eu vou passar aqui por baixo então. Vou passar aqui por baixo. Porque eu tenho que deixar aqui dentro no vácuo. Então o que eu vou fazer? Eu vou escavar toda essa área aqui de dentro. Né? E vou deixar os... A escada vai aqui. O certo aqui era a escada ser de cerâmica. Vamos já começar a fabricar um pouco de... Cerâmica, mano. Bota a cerâmica aí pra fazer. Tenho 10 toneladas de argila, pode fazer tudo. Carvão 36 toneladas. Tá de boa. Só preciso inverter isso aqui, né? E tirar isso aqui. Aí. Cerâmica foi pra fazer aí. Depois a gente vai trabalhar com essa cerâmica aí em episódios futuros. Pressão do oxigênio aqui. Tá baixando o cloro. Mas não tem problema. O cloro vai entrando devagarzinho aqui. Mas eu consegui tirar todo o cloro, né? Da base. Pra quem viu a live aí, tava entupido de cloro aqui. Tudo misturado. Os gases aqui, tava uma zona. Aí como sempre, aparece um pra reclamar que tem muito gás errado na base, né? Aí eu sempre tenho que falar a mesma coisa. Mano, isso não quer dizer nada. Isso não atrapalha. Isso não interfere. São gases que são praticamente isolantes. O que atrapalharia ali? Atrapalharia de fato o... Ah, mano. Não era pra... Ah, hidrogênio pode. Eu só não queria que... Eu só queria manter no vácuo, né, mano? Lá dentro. Droga, eu não vi aqui essa areia. Vamos ver se vai dar erro em mais algum aqui. Droga. 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 Não quero trabalho, não. Quero coisa fácil. Dá pra iniciar já aqui. E já. Petróleo bruto. Tarefa atual. Mano, tá longe assim o petróleo? Qual que é a mucura? Como é que essa mucura veio parar aqui? Tá até travada, ó. Aí, se mexeu só porque eu falei. Temos uma fumarola de água aqui. Vapor frio, né? Fumarola de vapor frio. Não dá pra ouvir aqui, mano. Não dá pra ouvir aqui, mano. Mil graus. Dá pra ouvir aqui, não. O traje só aguenta até 760, se eu não me engano. E é um erro, né? Deveria ter um traje mais forte além desse. Traje feito de aço. Enfim. Enquanto jogou aqui. Beleza. Aqui eles conseguem fechar tudo agora. Ok, voltamos aqui a gastar água poluída fria. Que tá indo direto pra flor de seda. Eu não fiz isso aqui ainda porque eu não tenho metal, né? Pra levar lá pra cima. Esse é o problema. Como é que eu tô de metal? Cada hora diminui mais, mano. Tô achando que tá aumentando, mas tá diminuindo. 2 toneladas de cobre, não dá pra nada. Mano, 9kg de petróleo. Isso tá de sacanagem. Cadê a... Tem petróleo, né? Tomar um petróleo pra você. Pera aí. Caramba! Tá saindo bastante petróleo disso aqui, né? Temperatura aqui tá mantendo, hein, mano? 204, ó. Desde a hora que começou, eu fiz uma automação entre as baterias, né? Então, essa daqui, se tiver abaixo de 70% da carga da bateria, liga as turbinas. Se não conseguir suprir a necessidade e for abaixo de 40%, liga aqui os geradores a hidrogênio. Então, a gente primeiro gasta o vapor. Depois gasta o hidrogênio. Deixa eu ativar alto em garrafar aqui. Quantos quilos tem aqui? 101. Tá subindo devagarzinho. É que tá longe mesmo, né, mano? Tá trazendo a garrafinha aqui, ó. Tá numa vontade. Deixa eu ver. 175, tá bom. E agora uma garrafinha de petróleo normal. Aqui é só uma gotinha. É, 500 graus não é brincadeira não. Tem que preparar todo o sistema antes de abrir essa fumarola. Vamos, Ingrid. Ingrid de Tarf. Ninguém ficou preso, hein? Tô impressionado. Quantidade de areia. Comida das Mucura tá ok. Vamos, Ingrid. Minha filha. Perfeito. É só isso mesmo que eu preciso. É, não vou ficar preso não. Tô impressionado. Aqui vai, né? Aqui vai com certeza. Tem sobra de dúvida, vai ficar preso. Vou mais um. Vamos ver se entra o vigésimo na base. Construção sete, hein? Vou pegar. Deixa eu ver quem é que vai ser aqui. Vamos ver se inscreveu uma... Uma mulher no canal. Uma moça. Greti... Huk... Huk... Hukabar. Hukabars. Chique. Só sobrenome chique meus inscritos. Greti... Hukabar. Seja bem-vinda ao canal. Você gosta de construir, fia? Então... Pega seu chapéu. E eu acabei de ganhar uma conquista. De 20 duplicantes na base. Construção. Tapelzinho pra você. Prioridades. Construir. Seja bem-vinda. 20 duplicantes. Vamos ver as conquistas que a gente tem nessa base aqui. Já, vamos ver. Resumo da colônia. Vamos lá. É isso aí. Muito bom. Chegue no ciclo 365.25 em uma colônia. Estamos na metade? Não, passamos na metade. Temperatura muito boa. Temperatura da base. Perfeito. Pra quem começou em oásis. Aquela temperaturinha chata. Agora a gente já começou a conseguir resfriar a água de volta. Tudo ok. Temos placas de condução térmica aqui. Pra tentar equalizar essa temperatura aqui dentro o máximo possível. Tudo perfeito. Temos camas. Eu preciso de um duplicante depois pra decorar, né? Só começa a encher o saco aqui. Não tem decoração na base. Eu coloco só por colocar, tá? Não tem necessidade mesmo, tá? De ter decoração. Decoração se tornou inútil no jogo com as mecânicas de moral. Bom, eu acho que é isso. Deu pra gente iniciar aqui o processo, tá? Eu vou trabalhar provavelmente com turbinas. Com uma turbina pelo menos aqui. Pra deletar esse calor aqui. Turbina, resfriador aquático. É, basicamente é isso. Pra deletar calor. Turbina, resfriador aquático e vapor. Fica nesse ciclo. A turbina gera o vapor pro resfriamento do próprio sistema. E pra resfriar a turbina, provavelmente... Provavelmente ela dentro de uma poça de água. Alguma coisa nesse sentido, tá? Eu acho que dá, talvez, pra pegar uma linha energética vinda de fora. Pra manter isso frio. Né? A turbina fria e... E não faltar energia pro... Pro... Como é que é o nome? Pro resfriador aquático manter o sistema funcionando. E tirando o hidrogênio daqui. A quantidade de hidrogênio que ele gera, com certeza, é suficiente pra manter o próprio sistema. Tá? Uma fumarola de hidrogênio, agora, ela consegue gerar energia pra manter ela mesma resfriada. Tá? É... A de hidrogênio, tá? Ela consegue tranquilo. Acabou o chumbo, né? Pegando mais chumbo por aí. Bom, vamos finalizando esse episódio por aqui. A gente tá indo muito bem. A base tá tranquilaça. Tá... Bem, bem tranquila. Já temos aqui... E aí, mano? Eles conseguiram aqui resolver o problema da água? Parece que sim, né? Eu só tenho agora que esvaziar essa armazenagem aqui, ó. Esvaziar armazenagem. Esvaziar. Se não, não entra água poluída. E aí, o pinheiro não volta a crescer. Olha lá, tá vendo ele voltando, ó? Porque tinha água. Seca aqui. E isola isso aqui de volta. Pronto. Beleza, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí, o que, também... E aí, o que o quê?